Eu escutei aquela mesma voz Amiga me falar E fiquei ouvindo emudecido Sem acreditar Em minha mão O telefone ouvia O meu coração Pulsando na garganta Sem te responder Sem encontrar palavras Para te dizer Volta amor Há um grito no meu peito A me sufocar De saudade E tanto amor guardado Para te entregar E jamais Eu te prometo e juro Nunca mais dizer Palavras impensadas Pra me arrepender Porque a solidão Doeu Doeu demais Aí de repente A mesma voz chamou O telefone frio Em minhas mãos tremendo Eu nada te dizendo O coração aos saltos E então eu te falei Como se nada houvesse Como se não voltasse a vida Ao te escutar E as coisas tão banais Que disse sem pensar Querendo te dizer Que te amo ainda mais Amor Voltaste enfim Há um grito no meu peito Há um grito no meu peito Querendo libertar-se Um grito imenso Aflito Que a minha voz Calou por não saber Se não dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Volta amor Há um grito no meu peito A me sufocar De saudade E tanto amor guardado A te entregar E jamais Eu te prometo E juro Nunca mais dizer Palavras impensadas Pra me arrepender Porque a solidão Doeu demais Umitz Tkan Tkan